Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu vou trazer para vocês um doce típico argentino E ó, é facinho de fazer e é fácil venda Você pode utilizar para você vender Você pode utilizar para fazer a festinha do seu filho Que está muito em alta agora esse doce E é muito delicioso É um alfajor, é isso mesmo E usa três ingredientes apenas Quer aprender? Vem comigo então que eu vou mostrar para vocês como é fácil Então pessoal, a gente vai utilizar aqui 400 gramas de chocolate fracionado Eu tenho esse aqui em gotas que ele já é melhor para derreter Eu vou utilizar aqui doce de leite Eu comprei essa bisnaga Porque na bisnaguinha vai ficar melhor para a gente espalhar o nosso doce de leite Nas nossas bolachas aqui E estou utilizando aquela bolacha Maria tradicional que a gente compra no mercado Eu coloquei aqui dois pacotes Para a gente fazer bastante alfajor E eu tenho aqui confeitos Que é para a gente confeitar e deixar o nosso alfajor bem legalzinho E vai ser desse jeito Primeiramente eu vou derreter o meu chocolate De 20 em 20 segundos no micro-ondas Até derreter totalmente Tá ok? Tchau 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 Chocolate derretido Vamos reservar e passar para as nossas bolachas Vou colocar as bolachas aqui Que a gente vai dar uma boa recheadinha nelas Eu estou utilizando o doce de leite de bisnaga Porque fica melhor para a gente rechear Vai ser desse jeito É só ir colocando um pouquinho de doce de leite Em cada bolachinha Esse doce é bem pastoso Tá vendo? Ele é bem fácil de trabalhar E a bisnaguinha ajuda muito Porque ela já tem o formato do biquinho E detalhe pessoal Essa bisnaguinha, esse doce aqui É bem fácil de achar nas casas de doce É muito baratinho E ele é delicioso Agora vamos colocar a outra bolachinha em cima E dar uma boa apertadinha E olha só Para dar uma espalhadinha no recheio Sai o doce de leite para fora um pouquinho É só passar o dedo aqui Para dar uma arrumadinha E olha só que beleza E é só fazendo isso em todas E agora a gente vem de novo Para a nossa segunda camadinha Que a gente vai fazer três camadas de bolacha Novamente igualzinho É muito rapidinho de fazer esse doce Fica maravilhoso E a mesa de festa do seu filho Vai ficar linda E agora é só vir com a outra camadinha E olha só como vai ficando lindo Aí a gente vai deixar assim Com três camadinhas de bolacha E duas de doce de leite Tá vendo? Você pode estar utilizando brigadeiro Aquele brigadeiro mais durinho também Ou um outro recheio Que ele não vai escorrer É claro, né? Ó Qualquer recheio Da sua preferência Mais pastoso É pastosinho, né? Que ele não escorra Que ele fique assim desse jeito Dá para fazer Para dar uma diferenciada no sabor Fica maravilhoso Você pode estar utilizando Chocolate branco Para dar um Um outro diferencial, né? E olha só Deixo elas bem juntinhas Para ficar igualzinho Nosso alfajor, ó Fica sensacional E ó É bem simples de fazer Já recheamos as nossas bolachinhas E agora eu vou utilizar Papel manteiga Esse papel manteiga Você encontra em qualquer mercado É bem baratinho A gente vai utilizar ele Para forrar a nossa mesa Para a gente molhar Nossas bolachas No chocolate Vai ser assim, ó E agora, pessoal É muito simples, ó Com a ajuda de um garfo A gente vai colocar Nossa bolachinha Dentro do chocolate Olha só Que beleza Afunda Dá aquela boa Besuntadinha Levanta Dá uma chacoalhada Para escorrer o excesso Deixa escorrer bem Olha aí Que maravilha E aí a gente vem E coloca no papel manteiga Para ele secar E a gente vai fazer Esse processo em todas Ó, mais uma vez, ó Coloca a bolachinha lá Mergulha no chocolate Deixa ele dar uma boa escorridinha Dá umas pancadinhas nele aqui, ó Para toda a bolha de chocolate sair Para ele ficar bem lisinho Escorre o excesso E vamos lá Coloca para escorrer Vai fazer o processo em todas Tá ok? Tá ok? Pessoal, ó, aqui na minha região, como tá muito frio, eu tô fazendo e ele já tá endurecendo, tá vendo o chocolate? Então, ó, se na sua região ele tiver muito frio, você faz e já dá aquela confeitadinha. Olha só. Só pra vocês terem uma noção aqui, porque tá muito frio e o chocolate ele já tá endurecendo muito rápido. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, pra vocês terem uma ideia. Olha só que lindeza que tá ficando, ó. Então é a dica pra vocês, tá? Se tiver muito frio aí, faz um pouquinho já confeita, pra deixando ele certinho, pro chocolate não endurecer. Nosso alfajor já está pronto e olha que lindeza que ficou! Eu cortei uma aqui, ó, pra mostrar pra vocês como fica por dentro e olha só que beleza, olha. Olha que lindeza, as camadinhas de doce de leite com o biscoito e esse chocolatinho por fora é maravilhoso, sensacional. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no nosso canal e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí